E aí Consegue-se ver bem assim? Estou a pensar em trocar? Ah assim na boa, até de noite se vê! É? Por acaso que está brava, não é uma pessoa? Mas é ilegal! Ah é? Se a polícia te parar pode-te chatear com isso! Eu sabia! E a câmara também curtia, mas eu podia pôr aqui! É! É 900! E aí Depois procura no Youtube Mr. Maya, apareces lá! Pois é meus amigos, cá estamos nós! Olhem-se onde é que nós estamos! Estamos aqui em frente à Norbox! E porquê? Porque vamos testar! A linda, a única, Kabasaki Z900! Modelo 2020! Olhem só que máquina! Linda que safarta! Compacta! Tem aqui uma frente, parece um Bichero Kumau! Muito, muito fixe! Esta cor está lindíssima! Eu vou sobreviver para estar calor! Ora bem, o que é que temos aqui? Isto basicamente é a mesma moto que a anterior, a Z900! Tem aqui, eu tenho uma estética ligeiramente renovada! É full LED! Já bem olha, até os piscazinhos já são bonitos! Porquê? Estão muito giros! O que é que temos aqui então? Mota de peso 210kg! Tanque de 17 litros se não me engano! Rodas é o costume! 120 à frente, 180 atrás! Pelo que eu li os trabões são melhorados! Também! Ok! Potência! 125 cabalos! 4 cilindros em linha! Como é óbvio! Ok! Olhem só para esta máquina abismal! Esta cor está lindíssima! Lindíssima mesmo! Agora! O que é que eu sempre disse que esta moto... O que é que faltava nesta moto? Faltava tecnologia! Atualmente bem carregada a tecnologia! O que é que ela tem? Ecreate TFT! O que é que tem mais? Ecreate TFT, modos de potência... Controlos de tração! Olhem uma ecrã que é giro! A pescar aqui gasolina! E carago! Som de beach aroco! Já sabem que isto é uma 950cc! Na realidade é uma milha. Ora bem, eu já não estou muito habituado a esta posição de condução Vamos lá ver se eu ainda sei conduzir isto Portanto, vamos aproveitar, está vermelho, isto agora mudou aqui os sentidos Por aqui por baixo E vamos lá dar uma voltinha na máquina, não é? Claro que... Opa, bicho! Vamos lá, calma, calma Não dá já aqui saltos para a frente Ora bem, nós vamos ao nosso percurso A nossa pista de testes habitual Que é a Nacional 108 Ok? E já vamos lá a caminho Só espera que a gasolina dure até lá, não é? Ora bem, já sabem, o teste dos baixinhos Esta moto passa facilmente Chega-se muito fácil ao chão Ok? Eu estou-me a tentar habituar ainda aqui a... Ou seja, aqui a posição dos pés, não é? Porque eu estou habituado à ATE Que tem a posição dos... Das peseiras diferentes É pá, eu estou-me a habituar, não é? Aliás, desabitua-se a este estilo de diferentes motos Não é? Vai ficar verdinha? Vamos lá! Ora bem, está no modo Rode É pá, isto deve ter, eu creio que isto tem O controle de duração para aqui ligado, mas não sei o quê Oh, maravilha! Ou seja, o que aconteceu? Passei numa tampa ali de esgoto E pescou o controle de duração Portanto, não há dúvidas O controle de duração está ligado Ok? E aí, caga-me a disparo, meus amigos E pá, já tinha saudade de conduzir a... Bichinhos! E esta motona tem um preço, adivinhem de quanto? 10.500 euros Mais troco, mais troco, menos troco, não é? Não sei valorizado, mas é por volta disso, não é? Para a tecnologia que traz, para o motor que isto tem Para a fama que esta mota tinha É pá, está brutal Está brutal E na hora comecei a conduzir E já estou a dizer que está brutal É grande maquinão Ok? Agora Estamos a arriscar tudo O tempo está de chuva Dão chuva É pá, mas assim que eu soube que a mota estava disponível para test drive na Norbox E eu, nenhuma chuva me vai impedir de testar a máquina Nenhuma! Quer dizer, não sei que chova e vamos já embora, não é? Enquanto não chove dá para testar É? Vamos lá! Ora bem, pisquinhas estão aqui Ora bem, já não estava habituado à costa do vento É? Um gajo, como é? Habitua-se às treles, não é? Olha, tem aqui uma bombinha Vamos lá Vamos lá ver se agora consigo encontrar aqui o descanso central Olha, por uma facilidade de ir em ponto morto Já está em ponto morto, boa Ok, onde é que está agora? Está aqui É pá, a única sensação é que é tudo muito pequenino Percebe, um gajo se habituas a um mamuto gigantesco Isto agora parece tudo pequenino Deixa-me tirar já para não roubarem a moto Uou, que linda, pá, bicho Vamos lá E que é grande a fila Oh, como que era? Puxar assim terceira Não tem ninguém atrás Oh, isto trava muito bem Trava, trava Isto trava muito bem, meus amigos E olhem só E olhem só Ai, Jesus Que cacetada que isto me manda Só tem uma coisa que é pena não trazer É quick shift Não sei se é opcional Acredito que seja Porque de resto a moto tem tudo Tudo LEDs Controlo de extração ABS Mapas de potência As tretas todas Aquela digital A cores Bonito Ok Tudinho que se quer e se gosta Atualmente numa moto moderna Street Fighter E digo-vos mais Eles agora estão a sair Com um Street Fighter de 1200kv Ai, Jesus Ah, meus amigos Pá, ninguém Precisa de mais do que isto Isto é uma mil 125kv Dos 210kg Isto é um foguete Que nem é bom, pá Tipo O número de pessoas que andam de moto É que tem mãozinhas E eu não me incluo nessas pessoas Eu não tenho mãozinhas Para explorar isto a sério Atenção, isto anda muito Mesmo muito Eu queria ultrapassar Se a zona é má Tem ali uma curvita à frente Vamos lá Percebem O número de pessoas que têm realmente mãos Para uma máquina desta São muito poucas Que já são pequenos foguetões E depois O que a Kawasaki faz muito bem É que ela consegue colocar uma moto Isto é uma mil Uma 950 Pá, é pequeninha A moto é pequenina mesmo Ok, mas vamos só passar aqui Oh Então, tem noção Que isto foi uma ultrapassagem Em quarta Quarta, meus amigos Isto não foi primeira Nem segunda Nem terceira Foi em quarta Devagarinho ali atrás Com carazas Ora bem, a moto já tem 2.000km Eu estou confiando Que os pneus Já estão cruzados o suficiente Jesus Meio de ultrapassar em quarta Isto anda que nem é bom Pois é Então, vamos só aqui falar um bocadinho Neste momento As outras marcas Estão com dois de cabeça Estão sim senhora Porquê? Porque lá está A Kawasaki Estava na classe Era este mesmo preço Era os 10.000 e tal 2.500€ Que é o que ela está a custar agora Não é? Mas não tinha qualquer tipo de tecnologia Tinha sim senhora A moto aqui atualmente Que é um excelente chassi Não é? Um motorzão de olho aqui Terra no chão Tem que se ter cuidado Para não ler não ir ao chão Não é? Um excelente chassi Um motor que é o melhor Mas isso nunca houve dúvidas É o melhor da categoria De middleweight street fighters Ok? E agora? Pegou nisso E o que é que foi? Pumba! Carregado tecnologia Tudo o que o pessoal se queixava Claro porque é Eles viram os vídeos do Mr. Maia E pensaram É pá A Maia está a dizer isto E o homem que me percebe de motas E sabe o que diz Portanto Vamos lá tratar do assunto E vamos pôr a moto Como deve ser Com a tecnologia que lhe falta E puseram Pá só falta um quick shift Pá Porquê é que vocês não puseram um quick shift? Ficava só a moto mais perfeita de todas Ok? Mas lá está Mas acredito que seja Seja um opcional Para o quick shift nisto Isto com quick shift É assim Atenção As mudanças são muito curtinhas É muito fácil de pôr Ok? A manete da embreagem É muito molinha Pá Top Top mesmo Ok? Muito top Foguete isto Foguete Isto não dá para andar a menos 100km de segurão Não me esquece O gajo dá um cheiro isto Opa Vamos lá Portanto Agora quais são os concorrentes desta Continua a ser a GSX-S 7.5 Que eu tive Que moto do caraças também Mas Lá está O que era Os meus pontos principais Da GSX-S Em relação a esta Era realmente a tecnologia Porque eu achava que era inaceitável Uma moto de 10.000€ Vir pelo menos Sem controle de tração Pelo menos isso Que eu acho que é o mínimo Exigido atualmente Para os parâmetros de segurança Atuais Para uma moto de 10.000€ 10.000€ já não é 2 ou 3 ou 5 São 10 Portanto Isto para mim Era uma falha grave nesta moto Que seria a única falha grave nesta moto Atualmente Pá Imaginem Atualmente Dizem-me assim 9.5 Pela GSX-S Ou 10.500€ por esta Com mais tecnologia Mais tecnologia É crata FT Mais 200cm³ cilindrada Mais 11cv de potência É pá Calma aí Era esta Eu atualmente não tenho dúvidas Era esta MT-09 A única vantagem que tem sobre esta É ter quick shift Mas Toda a gente sabe Que a MT-09 O motor Apesar de ser um motor Muito bom Muito explosivo Nunca acompanhou esta Ou seja Todos os testes que vocês possam ver De acelerações e tal Esta moto É mais rápida Que a MT-09 E quem compra estas motas Quer uma moto Que curva muito bem Que seja bonita E que acelera Que se afarta Esta curva muito bem É muito bonita E acelera que se afarta Mais que a MT-09 Não é? E a MT-09 por exemplo Não tem o TFT a cor Puma logo aí perde Tem a vantagem De ter o quick shift Sim senhora Ok O preço É equivalente Pá Qual é que vocês compravam? Ainda por cima sendo o cast Acabou de sair A MT-09 está neste momento Em fim de vida A não ser que Apareça aí umas campanhas Pá Muito boas Para a MT-09 Esta é a moto a comprar No entanto Ainda há mais uma Há mais uma Concorrente de peso Que é A nova BMW Não me lembro agora Da designação Mas é a nova Naked A900 Ok Que é uma 900 Bicilíndrica Ou seja O que é que o bicilíndrico Lhe dá Dá-lhe mais disparo em baixas No entanto esta É isto Jesus Disparo em baixas É algo que não falta aqui Porque esta depois Tem bastantes mais cabalos Mas pronto O facto de ser uma BMW Não é E lá sei As pessoas gostam da BMW Porque é BMW Não é Uma marca premium Do luxo Mas não sei o que O ecra da frente É maior um bocadinho E eu vou ver Se eu consigo testar Eventualmente para a semana Hoje não tenho qualquer hipótese Para a semana Vou ver se eu consigo testar E Apai pronto Mas eu acho que atualmente As grandes concorrentes É a BMW E esta É esta Mas Epá Eu mesmo sem testar a BMW Eu neste momento Se fosse pôr 10 mil leirinhos Para uma Street Fighter Hum Não tenho dúvida Não tenho dúvida Ok Claro que Apá Alta concorrente de peso Mas o preço Já é outro Que é Por exemplo Que é A Street Triple Não é A Street Triple Também é uma moto Do caraças Um amigo meu Tenho uma Grande maquinão Já estamos a falar De uma moto Que já vai quase Para os 13 mil Não é Para vir com aquela Tecnologia toda Não é Claro que tem suspensões Que pelo menos São melhores que estas Não é Mas a diferença De preço Ainda é um bocadinho Considerável Não é Não sei Não sei É assim Agora Só queria parar Fazer mais um Só queria mostrar Aqui a frente Da moto Com os faróis ligados E depois É virar para trás Tem que me ir embora Não é Uma coisa que eu não estou a gostar Hoje é que estou a ver Muita terra Nesta estrada Isso claro Tira-me um bocado Confiança Tenho medo Ir ao chão Com a moto Porque uma moto Não é minha Depois ainda era Obrigado a comprá-la Que era até A boa ideia Puxar uma terceira Aqui Que foguete Que máquina Pronto Vamos parar aqui Parar aqui Travões 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 Boa Altos travões Vamos lá Parar aqui Porque temos que estar a volta Para trás Tem que me ir embora Por muito Que eu tenha gostado Conte esta moto É pá Onde é que está O que é É como vos digo Estou habituado à minha A minha é tudo grande Não é porque é uma moto gigantesca Não é porque é uma moto gigantesca Não me escape aí não Ou pequenina E pá Isto parece uma moto pequenina Estou habituado agora A Africa Twin Olhem para esta frente Digam lá Digam lá Ela não é super agressiva Muito chanice Meus amigos Top 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 Aí é isto Mais um walk around É isto Alguém já andou A dar-lhe forte nestes pneus Não fui eu Alguém já lhe deu Bastante brita Seria-me que já deve ter ido Aí para deve ter sido Uma moto de test drive De Também de alguns jornalistas Em pista Ou oqueiraças Com o pneu parece-me Um bocado coçado mais Para os quilómetros Que a moto tem Ó pá Como somos Ah pá Não sei Também não vale a pena Estar aqui com muita treta É uma mil Vai viver entre os 6 e os 7 Primeira Ora bem O que é que acabou de acontecer Em primeira Ligou o controle de tração O que é que isto quer dizer Quer dizer que A frente levantou Eu não senti Porque atualmente Estava a acelerar um bocado a medo Que não queria que ela levantasse De repente Mas Entrou o controle de tração Quer dizer que Ela perdeu Não é A cagoda levantou Que é normal Isto é uma moto é muito potente Por isso é normal Que levante E é assim meus amigos Ora Agora só assim Muito rapidamente Aquela coisa que eu costumo fazer Para quem é que é boa esta moto Para quem é que não é boa esta moto Esta moto Não Vamos começar pelo não Não é boa Para quem Não gosta de motos rápidas Não gosta de motos bonitas Não gosta de levar com o ambiente Quando está na Na autoestrada Ponto Ponto final Porque de resto é boa para toda a gente Para quem é que está Ah ok E não é boa para quem ainda Não tem experiência Meus amigos Isto é um pequeno bichinho Ok Vamos falar de uma moto Já O que eu digo 950 centímetros cúbicos A categoria para mim Isto é 10 mil já Isto paga imposto Começou-se uma mil Portanto Isto já é a categoria 10 mil Espera aí Deixa-me só passar aqui UUH FUQUETA Vamo lá Britão Aí Estou a curvar Só um bocadinho A medo Mais do que é normal Que eu estou farto De ver Terra na estrada Isso me agrada Tem que ter cuidado Terra Terra nem controle De tração Não vai ser farto Vamo ao chão Com controle Se for numa curva Ok Vamo lá então Espera aí Eu acho que esta aqui Nem vai olhar Vais olhar Portanto Porquê que esta moto é boa É boa para toda a gente Quem gosta de motos desportivas Motos compactas Motos rápidas Motos bonitas Motos não muito caras Ok É pá É sério Sinceramente Eu não me vejo Neste momento Pá neste momento Esqueçam Esta moto 10.500€ Um bicho xaroco destes Pô Esqueçam Vai aniquilar a concorrência Eu A Yamaha A M19 Vai ter que fazer A M19 Ah eu acho a moto brutal Atenção Vai ter que fazer Muita boa campanha Para fazer concorrência A estas motos Tanto que ainda agora Apontei na Norbox Acho que já está tão forte De se vender esta moto Ainda agora saiu Esta moto vai se vender muito Tenho a certeza disso Nada Nada bate isto Pelo preço Veja Que máquina Impressionante É verdade Isto também tem Como é que se chama Embragagem deslizante Ok O que é que se nota Nota-se Quando eu faço Uma redução Assim Quando estou a conduzir De uma forma mais Mais animada A roda de trás Não bloqueia Ainda agora senti isso Ok Porque eu quando tinha A minha Guess XS Aconteceu-me A roda bloquear E fugir um bocado Na curva Estão a perceber Porque o gajo Reduz de repente E a roda bloqueia Vai estar de olhar Não estás Está A moto A moto tem um somzinho Muito agradável Claro É o som do mamilo Claro que É um som bastante abafado E aqui já sabem E aqui já sabem Nesta moto Quem quiser São Tem que pôr linha Completa Ok Não há hipótese Meu amigo meu Tenho uma desta Uma do anterior Só colocar Uma ponteira Nesta moto Não faz nadinha Pode-vos baixar Eventualmente Um do tipo 2 kg ao peso Ou algo assim Não que seja preciso Que a moto já leve Que chegue Não é Mas pode-vos baixar Um bocadinho ao peso Mas em termos de barulho Fica igual Fica igual Portanto Nesta aqui Se quiserem Tem que ser Epá Cada vez Estou a ver mais terra Na estrada Realmente estou Hoje Não está muito bom Tem que se ter cuidado Com dar brita nisto E então Epá E basicamente é isso Tem que pôr linha Completa Para aumentar A banda sonora Desta moto Não é Disso não há dúvida Epá E é isso Meus amigos Olhem Não vale a pena Aqui estarmos a alongar mais Vou entregar a moto Epá Máquina A grande máquina Não há Não há qualquer dúvida Ninguém Qualquer pessoa que goste A estilo de motos Vai conseguir Esta moto Vai adorar Ponto final Não há Não há aqui nada Para não se gostar Nada Ok Desde a estética Ao comportamento Aos travões A tecnologia Com a encarregadinha dela É o que eu vos digo A única coisa aqui Que o pessoal se pode queixar É Tipo Não tem Não é controle de ração Desculpem Não tem quick shift E se quiserem Metem Ok De resto Lá está Esta moto Está disponível para test drive Na motobox Na motobox Não desculpem Na norbox É em frente Se forem à motobox É em frente Ok Não há muito que enganar Está disponível na norbox Para test drive Pá Vão lá Testem Vão adorar a moto É brutal Ok Já sabem De qualquer forma Meus amigos Eu sou um gajo responsável Se vocês não têm Já há 2 ou 3 aninhos De experiência com motos Vocês não comprem Uma moto destas Se é uma moto Muito rápida Vocês vão Vão se excitar Muito com a condição Deste bicho E eventualmente Vão se matar Portanto Com cuidadinho Com juízo Deem tempo ao tempo Comecem por motos Mais pequenas Menos cilindradas Ganhem experiência E depois sim E depois passem Para um bicho-charoco Que eu já tive Eu já tive também Uma mil de 150 cabalos Que ainda era Era bem mais bruta E mais estúpida Do que esta Com zero tecnologia Ok Nem ABS tinha Portanto Opa E não estou cá Não é Mas o resto Tem que ter juízo Ok Bom E é assim Espero que tenham curtido Não se esqueçam Mandem aí Ganda like Grande Dos grandes Não é dos pequeninos Só dos pequeninos Caguem Dos grandes Ok Façam subscribe Carreguem aí no sininho Das notificações Porque se não Se não cagarem Nas notificações Não vão receber As notificações De quando eu ponho vídeos E como é que vocês vão perder Vídeos incríveis Como acho que eu faço Hã? Preferem ver as reviews Chatas dos outros Motobloggers É isso que vocês querem Pá É ver reviews Da anterior Que dizem Ah esta moto É muito boa Acelera bem E tem travões E tem um pneu atrás Ui Ui Parem aí Parem aí Vamos acelerar De forma maluca Ui Meu Deus Que velocidade doido Ha 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 E acabam É isto que vocês querem Pá Era logo duas bufotadas Nesse focinho Que até vos virava ao contrário Pá Já sabem Like Subscribe Notificações Carregar nas publicidades Doações Ao meu canal Nunca tive nenhuma Isto é uma tristeza muito grande Nenhuma Estava a esperar Que vocês me dessem doações Para comprar Uma moto destas E vocês não dão nada Nadinha Nadinha Nem carregam Na porcaria das publicidades Para eu ganhar um centimo De vez em quando Não é? Deixem-vos estar Deixem-vos estarem sentados No sofá Que eu vou aí Que num dia a ver Vou-vos bater à porta Para vocês verem o que é bom Ok? Amigos Fiquem bem E fui! Fiquem bem